A torta cheesecake de morango não é uma torta das mais comuns. No entanto, não é difícil de fazer. É uma receita que você vai acompanhar com atenção e quando fizer aí na sua casa, vai sentir que um bom sabor compensa todo o trabalho do preparo. A chefe Crevossi vai ensinar pra gente como é que se faz. Não é isso, Crevossi? Isso mesmo. Bom dia, né? Muito bom dia. De novo na nossa cozinha? Isso, bom, né? Bom demais, porque só traz coisa gostosa. Trazendo coisa gostosa. Isso é muito bom, né? Hoje... Torta cheesecake. É uma torta conhecida, né? As pessoas já conhecem pelo nome, mas tem sempre o toque do chefe. Ela é mundial, né? É. Mas a gente vê muito nos Estados Unidos, na Europa. E em cada região, ela tem um tipo de queijo que se usa, tá? E aí eu fiz uma adaptação. Tem segredo? Sempre, né? Sempre tem o segredo. E ela tá sempre disposta a nos passar o segredo. Querida? Então preste atenção. Ok. Vamos passar os ingredientes? Vamos. Agora vamos passar os ingredientes pra vocês, tá? O que a gente vai utilizar? 100 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. 180 gramas de bolacha de maisena. Para o recheio, 12 gramas de gelatina em pó incolor. 50 ml de água filtrada, 400 gramas de creme de leite, 200 gramas de leite condensado, uma colher de sobremesa de raspas de limão. 2 colheres de sopa de limão coado, água suficiente para cobrir, 8 gramas de gelatina incolor sem sabor para hidratar a gelatina, 30 ml de água filtrada. Como é que é a sequência? São vários passos? São vários passos. A primeira parte agora, Shirley, é fazer a base dessa torta. Que é a parte mais fácil. É, e é no processador. No processador ou se a pessoa não tiver processador, no liquidificador também. Primeira coisa é colocar aqui no seu processador a bolacha que você escolheu. Então vamos processar. Fazer um barulhinho aqui. É bem rápido, porque a bolacha é fácil de quebrar, né? Rapidinho e tritura, né? E vira uma farinha, né? Um pozinho, né? Olha. É. Bem trituradinha. Agora nós vamos adicionar a manteiga, tá? Então vamos bater de novo para ficar homogêneo, tá? Agora a gente vai fazer a forração da forma, tá? Essa já é a massa base, né? A massa base. Ficou certinha. Agora o que nós vamos fazer? Vamos gelar um pouquinho essa forma, para que ela fique um pouco mais firme e venha o creme, tá? Então você vai levar para a geladeira, na faixa de 20 minutos mais ou menos, ou no freezer por 5 a 10 minutos. Agora a gente vai fazer o recheio, tá? O recheio. E começa hidratando a gelatina. Primeiro passo é hidratar a gelatina. Então eu faço assim, ó. Eu jogo aqui de uma vez a água. Certo. E vou mexer para que pegue água na gelatina todinha, tá? E aí eu vou deixar aqui descansar um pouquinho até essa gelatina ficar firme. Já deu então? Ó, tá firminho, tá vendo? Aham. Ó, super firme. Então isso significa que ela hidratou totalmente. Agora nós vamos levar ao micro-ondas por 20 a 30 segundos. Agora o que nós vamos fazer? Na batedeira nós vamos colocar ingrediente por ingrediente, tá? Um por um. Um por um. Primeira coisa, vamos colocar aqui a ricota. Lembrando que você passou na peneira, né, Gregocci? Sim, ó. Por isso que ela ficou assim. Isso é muito importante, tá? Agora a gente vai adicionar aqui o leite condensado e aqui o cream cheese também. Nós vamos já adicionar junto com essa mistura e vamos bater até ficar bem cremoso, tá? Agora eu venho com a essência, venho com o conhaque e o creme de leite, ó. E vou só mexer, tá? Ó, outra dica. Eu inverto o processo. Eu coloco um pouco do creme aqui, então eu esfrio. E você vai baixar a temperatura da gelatina. Tá? Ó lá, esfriei. Tá vendo, gente? É muito bom. Agora sim, eu posso adicionar essa gelatina aqui sem calcação. Eu iria deixar aqui a gelatina até esfriar. Então agora a gente tá vendo que não precisa. Não precisa. E as espinhas do limão, tá? E agora a gente vai sobrepor naquela massinha que a gente fez na forminha e voltar pra geladeira novamente. Enquanto gela, né, aquela parte da massa com o recheio, você vai preparar a cobertura. A cobertura. Então nós vamos colocar aqui, ó, no liquidificador o morango. Vou colocar aqui também o caldo do limão e um pouquinho de água pra bater. Se faltar, eu coloco mais água e um pouquinho de açúcar. Não vou pôr por muito agora não. Depois a gente prova e vê como é que ele tá, tá? Vamos bater então. Agora, essa massa, esse creme de cobertura vai ao fogo e eu vou fazer uma redução desse morango, tá? Então depende da quantidade de água que eu coloquei e é o tempo que vai ficar lá. Até ele ficar mais grossinho. Bom, agora tem que esfriar o nosso... É, eu preciso também adicionar a gelatina. Ah, você vai com a gelatina. É, hidratei mais uma gelatina que tá na receita. E agora a gente vai adicionar aqui no meio, tá? Misturar. Misturar. Eu vou levar ele ao freezer, tá? Então agora aqui a gente despeja esse creme de morango. Ele não vai escorrer ali então pros lados, a menos quando você desenformar, né? Só na hora que desenformar. Só que eu pus gelatina, né? Ah, ele vai ficar mais firminho. Isso. Então vai gelar mais um pouquinho? De novo. Gelar mais 20 minutos, ok? Eu tô salivando. Pegou assim? Vamos ver se ele tá gostoso. Não tem jeito. Tem que sair um... Hum, que delícia! Que bom! Muito bom. Muito gostoso. Olha, gente, vocês que acompanharam, viu como é fácil. Não tem dificuldade nenhuma. Não, é só ter tempo, né? Às vezes tem um passo a passo maiorzinho. Mas você não vai ter dificuldade, vai fazer e vai encantar os seus convidados. Porque tá uma delícia, gente. Vale a pena pelo sabor. Não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Não deixe de fazer.